Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real Beleza galera? Se você gosta da série mano, já vai deixando aquele seu like aí E se ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo E já se inscreve aí, ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você não perder nenhum vídeo Beleza mano? Então vamos lá galera, vocês podem ver que eu estou aqui com o Golfão né galera A gente já está se despedindo dele, se ligou? Quem assistiu o último episódio aí sabe que eu vou estar comprando a S10 do Chapax né mano Aquela Chevrolet S10 lá que está muito top, beleza? Então eu vim aqui na oficina galera, fazer uma revisão aqui no Golf Se liga mano, estava mexendo aqui, eu estou aqui com a minha lanterna Porque a luz aqui não está iluminando muito, se ligou? Está meio fraca Então eu trouxe a minha lanterna galera, que eu estou dando uma olhada aqui no motor do Golfão Se ligou? Já olhei por baixo dele, as rodas, tudo direitinho, entendeu? Galera, o Golf está top, claro que o cara também né mano, que vai comprar Eu já tenho o comprador né galera, a gente combinou dele pegar o carro depois de amanhã E no caso amanhã eu vou pegar a S10, beleza? Ele também vai querer levar no mecânico dele e tudo mais, para fazer a revisão Mas eu no caso, estou fazendo a revisão aqui primeiro Porque eu sei né mano, se tiver tudo certo eu vou saber Para na hora eu chegar lá e o cara falar que tem alguma coisa errada Se ligou mano, mas então está tranquilo galera Já terminei de fazer a revisão aqui mano Agora eu vou subir lá para a minha casa Deixa eu fechar esse capô aqui rapidão Aí, fechou Mano, esse capô aqui galera, fecha igual porta mesmo É um barulhinho gostoso de escutar, tá ligado? Deixa eu olhar se está tudo ok aqui, se eu não deixei nada ligado né mano Está tudo tranquilo galera Então vamos embora lá para casa mano Vamos lá para casa que eu tenho muita coisa para resolver, entendeu? Tem que arrumar tudo direitinho Terminar de combinar os negócios com o comprador do Golf Deixa eu ver se eu fechei ali Ah, fechou mano Terminar de combinar os negócios com o comprador do Golf né galera Porque a gente tem que marcar o local de encontro e tudo mais Vocês viram lá né mano Que eu coloquei o Golf na OLX galera Registrei lá mano e tudo mais Criou uma conta na OLX e anunciei meu Golf lá E rapidinho mano é Rapidinho eu consegui o comprador para o Golf velho O carro está novinho, se ligou, está conservado Olhei e fiz a revisão ali agora nele E ele está tudo ok, tranquilo? Então está de boa mano é ó Vou conseguir uma nota boa no Golf galera Estou passando ele mano para frente por 32 mil Se ligou galera? 32 mil Golf mano porque está top galera 32 mil E aí mano esse dinheiro eu vou usar para dar de entrada lá Para pagar os chapates né mano É claro que eu vou ter que inteirar mais uma grana né mano Porque é um S10 se ligou? Mas eu vou usar esse dinheiro galera E eu estou indo para casa agora mano E quando eu estiver chegando lá Eu volto aqui com vocês galera Porque esse trecho aqui mano Daqui até a minha casa Agora está meio perigoso, beleza? Aí galera, já estou chegando aqui em casa mano Agora é só tomar um banho, se ligou? Vou até parar o golfeiro aqui mais para cima da calçada Para na hora que eu for sair com ele fica fácil Que hoje eu ainda vou ter que resolver mais um tanto de coisa Se ligou galera? Olha aí mano, está bonitão Entendeu? Está limpinho, lavei ele lá também Só que está foda né mano É hora de despedir Gostei muito dele, mas agora é bom que estou despedindo dele para melhor né galera Está vindo uma coisa melhor aí Opa mano, tranquilo? E aí Robert? E aí mano, tranquilo? Beleza mano? Olha o seu golfeiro aí velho Ah mano, o golfeiro está aí né cara Por enquanto, se ligou? Você está ligado que eu sempre quis dar uma volta com ela né Você nunca me levou para dar uma voltinha Pô é mesmo velho Eu sempre quis dar um rolê com ele né mano Mas aí, deixa eu te falar Eu vendi o golfe mano Só vou ficar com ele até amanhã cara Nossa, mas você vai ficar com ele até amanhã? Dá uma voltinha comigo aqui com ele cara Rapidinho por Pô velho, sério isso mano? Agora mesmo? 10 minutinhos, vamos lá, não estou fazendo nada agora Ah velho, eu vou dar esse rolê para você Porque você sempre quis dar um rolê no golfeiro, tá ligado? E eu sempre estava ocupado E como eu vou vender ele amanhã velho? Vamos dar o último rolê nele então? Pode crer? É, agora sim Caraca Trancou sua casa lá mano Sua casa está trancada Ela está trancada lá já Trancada? Então vem cá então Galera, vocês que não sabem aí O David é meu vizinho mano David mora ali do lado, não é não David? É mano, faz um tempo já hein Entra aí mano Está limpinho, deu uma lavada nele Se ligou David? Não vê não, está bonitão cara Cara Mano do céu Vou vender o golfe David Eu peguei um carro melhor aí mano, tá ligado? Peguei uma caminhonete Sempre tive a vontade de ter uma, tá ligado? E agora É, surgiu a oportunidade aí né mano Eu não vou desperdiçar, você ligou? Qual caminhonete vai pegar? Pegar aquela Chevrolet S10 lá mano Ai sim cara Top não é? Sempre para melhor né, não tem que ir melhorando Sempre para melhor Vamos dar um rolê mano É só um rolê por volta da cidade aqui mesmo, você ligou? Para a gente não sair muito Mas também para tu dar um rolê Mas e aí, como é que tu está lá mano? Está tranquilo lá na sua cara? Tranquilão mano, melhor é impossível Pô, aí sim mano Eu te falei né, que eu morei naquela casa ali Aí eu falei, mudei para o lado ali Foi mais por conta da garagem mano A garagem da casa de cá é maior Está ligado? Tem que ter uma garagem maior Senão não dá certo E tipo, a garagem tem uma porta já lá dentro Que vai para, tipo para dentro da casa Entendeu? Não é porque vai para dentro da casa Mas passa em direção da casa já, você ligou? Porque a outra ali eu tinha que sair dela E vir pela frente da casa Corria risco de ser assaltado E era meio perigoso, tá ligado? É perigoso mesmo Ainda mais na parte da... Na noitecerzinha ali fica... Pois é, pois é Fica complicado mano Mas está suave mano Está suave, você ligou? Olha para você ver os carros aí O velho, o sinal fechou Mas eu vou passar mané Esse carro aqui empacando aqui Está ligado? Olha lá, pegamos outro sinal vermelho lá também Já vou parar mais aqui nesse canto esquerdo Porque eu vou virar mais para a esquerda ali Você ligou David? Não, beleza Vou ficar encostado aqui mané Eita, que é isso aí? Esse farolzão aí atrás aí Oxi, oxi Opa Olha qual é desse cara aqui do lado aqui mano Está cantando pneu aí do lado E aí vacilão Qual foi malu? O que você está querendo aí? Está me encarando por que irmão? Estou te encarando não É você que está cantando pneu aí Ué Ué, você está com essa lata velha aí Está tirando onda mano Ô mano, respeita o meu carro aí parceiro Só porque você está de fusil aí Você está achando que é o tal? Rapaz, você não pega o vácuo não irmão Oxi, está louco mané Você está me tirando? Você está me desafiando? Ué, vamos embora O que você está fazendo aí? Eu não estou fazendo nada não Só estou dando um rolê aí David Se liga mano Só estou dando um rolê aqui na cidade Não, vamos embora Vamos embora passar vergonha com seu amiguinho aí Você está afim de aonde então? Não, você que decide aí Esse cara no chinelo mano Você está afim de... Não, vamos embora Você quer apostar o racha? Vamos embora, vamos embora Vamos ver quem chega primeiro Até aonde, até aonde? Vamos lá na delegacia de Sanchoes Sabe onde que é? Porra, lá na delegacia de Sanchoes Beleza então Pode ir, pode ir Pode ir, chega lá Chega, no 3, no 3, beleza? Vamos embora, vamos embora Vamos lá, 1, 2, 3 Vaza moleque, vaza, vaza, vaza Aí David, esse cara está me tirando O cara está zoando golfão mano Mano, David, olha para você ver velho No dia que eu vou dar um rolê contigo O cara faz isso mano Ele vai passar vergonha Está achando que está com esse fusion aí Ele pode me ganhar Se liga David Cara, me bateram Olha isso Caraca Coloca o cinto aí mano Coloca o cinto aí, tá ligado? Ah, tá Fiquei já, você é louco Foda com o fusion dele anda David Eu quero ultrapassar esse cara Eita, aqui está difícil David Aqui está difícil mano Caraca velho Passei na curva ali mano Nossa, ele jogou para a minha frente Olha o cara, pilantra mano Você viu que pilantra? Está jogando o carro para você mano Tive que subir na calçada ali Vamos embora Caraca mano Vou passar ele Deixa esse otário aí Cara pilantra mano Para trás agora já era Vamos embora, vamos embora Vamos embora David Vamos embora, vamos embora Ele está na cola aí? Ele está na cola? Está na cola aí mano Vamos embora Vamos embora Mano, é do céu O cara folgado Parou do nosso lado lá no No semáforo E veio tirando onda Está ligado? O fone de lá está velho ainda Para você ver mano Cadê que eu vou passar aqui mano Porque aqui tem menos carro Está ligado? Segura aí mano Você está vendo ele? Você está vendo ele? Tranquilo não aqui mano Estou segurando aqui No apoio da porta aqui Você está vendo ele? Ele está vindo na cola Nossa senhora Foi olhar para trás Quase que eu saio da pista Ele está vindo na bota aí mano Está vindo na bota Está ligado? Porra Você não viu Você não foi no vacilão Qual foi? Está vindo pelo Xenal ainda Poxa, esse cara está colando mano Nossa, aqui está difícil hein David Aqui está difícil mano Olha os carros aí velho Puta que pariu Segura David Pode confiar Que aqui a gente vai embora mano Esse cara vai passar vergonha Ele está distanciado hein Qual foi? Estou distanciado hein O carro dele é lento mano Estou falando para você O cara quer desafiar a gente Só porque está com um carro O bom deve ter comprado o carro agora David Quando é assim mano Deve estar Quando é assim é porque comprou o carro agora Caraca O cara passou aqui mano Fui olhar para trás O cara passou Se liga Vamos na cola dele velho Vamos na cola dele ó Mano do céu Aí David Era esse rolê aí Que estava querendo Mané Mano agora Olha isso velho Olha como é que o cara Entra na rampa aqui Você é louco mano Pessoa de turma ali Porra velho O cara reduz do nada Olha isso Olha isso Bateu o carro dele mano Que cara barbeiro velho Puta que Caraca velho Esse cara está tentando fazer gracinha com a gente David Estou vendo Segura aí mano Vou passar Vou passar David Vou passar mano Vou passar esse vacilão Já era Ficou para trás David Ficou para trás Vamos chegar na delegacia ali A delegacia é logo ali na frente Está ligado Está na cola hein Está na cola Caraca mano Puta que pariu mano Vamos embora Vamos embora Segura David Achou ali mano Vai que ele está na cola Puta que pariu Está na cola Ai 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 Sai da pista mané Ele passou direto Ele passou direto Errou carmin também Caraca Olha a delegacia ali Ele está na cola aí David Está na cola David Está aqui atrás Caraca mano Vamos embora Vamos embora A delegacia aqui David Já deu para nós Se liga Já ganhou Vacilão Otário mesmo Deixa eu só parar A delegacia aqui Deixa eu parar aqui Será que ele vai parar Ele parou Vamos lá David Vamos lá Aí maluco Ei vacilão Ei fi Tirou onda Sujo pra caramba Eu sou sujo Você que vem me fechando De lá aqui mané Está loucão Ah você é Playboy Qual é esse carro é seu É lógico É novinho né Comprou esses dias Não foi maluco Era novinho né É era novinho Porque veio bateria de lá Não a gente não bateu seu carro não Foi tu que bateu ele mesmo Não foi não David Não tem nada não Não tem nada não Não tem nada não Valeu a corridinha Não não Você está ligado Que tu passou vergonha ao vivace Tá ligado Parou do nosso lado Não como é seu carro Seu carro é pequenininho rapaz Meu carro é uma barca gigante Seu carro meu rapaz O motor desse carro Só é potente demais Maluco Está doidão É só acho que eu tomei uns gorol Ali em casa Não tem a ver Aí David Desculpa David O que você achou do rolê Ô mané Pelo menos você Entendeu Você se viu para Como que eu vou dizer Prestigiar um rolê da hora Para o meu mano aqui Porque ele queria dar um rolê No meu carro Está ligado A gente só ia andar à toa E vem você em todo patinho Querendo tirar onda E perdeu no racha Mas tranquilão maluco Como é que é seu nome Demorou Demorou Meu nome aí é Bob É Bob Pode crer Maluco Treina mais um pouquinho Depois você me dá um toque Beleza Demorou Demorou Vambora O carro dele é da hora Falou Falou Cuidado Não Tranquilo É nóis Mané Fica um deus aí Entre aí David Caraca mano Cara tirou Ó Ó Caraca Cara louco Cara louco Cara de custo Tá louco Vai lá que nosso carro é baixo Tá ligado Por isso que a gente ganhou dele Deu mole Não deu David Passou vergonha ao vivo Nossa Mas de boa Cara Que que foi isso Eu tava precisando disso A despedida do golfão Pelo menos ficou da hora Não ficou Próximo dia já Tá louco Mané Eu vou fazer assim David Ó Você tá ligado Daqui você sabe ir embora Não sabe Sim Você leva o carro então Mané Você sabe dirigir né Tá tirando Não Tô falando sério Leva aí Leva aí Tá perto Você vai pra onde Não Vou entrar contigo Só que tu vai no piloto Tá ligado Aí pode ir Caraca Mané Bom que tu fica aí A vontade Tu sempre quis dar um rolê Não foi não Só tô boco Que esse maluco aí É pra ir mesmo Galera Despedida do golfão E o cara fazer uma parada Dessa Pega a esquerda aqui David Ok Fica mais fácil Aí mané Beleza Deixa eu só finalizar Um takezinho aqui Que eu tô gravando Aqui com a minha GoPro Tá ligado Beleza Tranquilo Vou finalizar aqui então Aí galera Vocês viram né mano A gente parou no semáforo lá Ia dar só um rolê de boa E veio o malucão tirando onda Se ligou Achando que só porque tava com o Fusion Ia ganhar da gente aí no racha Mas passou vergonha ao vivo O golfão representou Beleza Então galera Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo mano Não esqueçam galera Que é muito importante mano Deixa aquele like aí Pra tá fortalecendo E se inscreve aqui no canal Se você ainda não foi inscrito mano Se é sua primeira vez Seja muito bem vindo E se inscreve aí E ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo Você receber as notificações Beleza Quem participou desse vídeo aí Foi o David E foi o Bob Beleza mano O link do canal do David E o link do canal do Bob Vão estar aí na descrição Os dois primeiros links Beleza Vão lá e se inscrevam Tranquilidade E coloca a hashtag No último vídeo deles Vim pela RD Que eu vou tá dando uma passada lá E olhando quem se inscreveu Fechou Manda um salve aí galera Salve rapaziada Tamo junto pessoal É nóis É nóis galera Então é isso aí mano Muito obrigado Pra assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau